Bem-vindos ao canal Personalidades e Histórias. Hoje em nosso vídeo estaremos falando sobre uma loja no McDonald's que onde o atendimento é inteiramente feito por robôs e controlado pela inteligência artificial. Antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixe uma sugestão, crítica ou uma mensagem de incentivo nos comentários. Estamos vivendo a chamada Quarta Revolução Industrial. Onde o homem está sendo substituído por máquinas controladas pela inteligência artificial? O McDonald's começou a testar o seu primeiro restaurante com atendimento feito por robôs. A loja fica no Texas, Estados Unidos. É totalmente automatizado e permite que os clientes façam pedidos sem contar com humanos durante o processo. Algumas pessoas que já visitaram o estabelecimento compartilharam a experiência em vídeos no TikTok e no Instagram, conteúdos que viralizaram rapidamente. Os vídeos mostram como os clientes podem usar telas automatizadas, que parecem tablets gigantes, para pedir o fast food, em seguida retirar o pedido em uma espécie de drive-thru automático. Segundo a Newsveig, em comunicado, o McDonald's explicou que o restaurante inclui novos recursos, como a pista do pedido antecipado, onde os clientes podem receber seus pedidos em uma esteira rolante. Ou seja, no lugar de um atendente entregando o pedido, há uma esteira que leva a sacola até o cliente. Ao entrar nesse restaurante de teste, você notará que ele é consideravelmente menor do que um restaurante tradicional do McDonald's. Por quê? Os recursos, internos e externos, são voltados para clientes que planejam comer em casa ou no trânsito, explica a empresa, no comunicado. A nova loja tem gerado opiniões diversas entre o público. Nas redes sociais, muitos comentários abordam o impacto no número de empregos que serão perdidos graças à automação e à inteligência artificial, além de tornar o atendimento completamente desumano. Outros, no entanto, analisam que a automação nos restaurantes funciona da mesma forma que em uma fábrica, e que novos empregos podem ser criados a partir daí. E aí? Qual a sua opinião? Corremos o risco de perder os empregos para a inteligência artificial ou iremos nos adaptar e surgirão novos empregos? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e uma sugestão para os próximos vídeos. Um grande abraço e fique com Deus! E aí? Vamos lá.